A Europa não é o slider. Bom dia, meus amigos do vlog 18 rodas. Então tá aqui aquela GoProzinha nova que eu comprei. Consegui atropelar a bichinha. Como é que foi? Então eu tô passando direitinho em cima do... Em cima do caminhão, na reta. Aí eu quis lá naquele lugar do Amish, que eu manobrei naquele dock um pouco mais recaído. E o que que aconteceu? Eu vim fazendo a curva em ela. E ela aqui, ó. Aí passei por cima. Aí falei... Quando eu passei em cima do cavalinho que eu me dei, falei... Onde que tá essa GoPro, ó? Porque a carreta vem atrás, ela não segue o mesmo caminho. As rodas não seguem o mesmo caminho do... Do... Das rodas do cavalinho. É o off-track, que nós chamamos. E aí quando eu pensei... Para que você vai passar por cima. Quando eu pensei no pare e fiz assim... Aí o Fernando ia embora. O Fernandinho tá aí. Nosso amigo português. Ó, buzinei pro Fernando e o segurança pensou que era pra ele. Ele tava com lágrima. E aí quando eu pensei em parar, eu fiz assim... Eu tava de janela aberta e só escutei... Desse vídeo quebrando. E o pior é que nem gravou. Ia ser legal se pelo menos gravasse... Pra ver o pneu vindo e passando por cima da câmera. Nem isso, não... Mas o cartucho de memória sobreviveu. Não fez o recorte no cartucho de memória. E fica isso daí. Mas pelo menos o cartucho de memória foi salvo. Ele funciona. E o tripézinho não quebrou. Mas a GoPro quebrou. Essa daí que é a caixa embutida. A caixa dela é embutida. Então não dá. Mas tá valendo. Já fui lá. Já comprei outra. Aí nós estamos com as GoPro aí na mão. Então como é que foi aí? Cheguei de Londres agora. Cheguei ontem à noite. Fui pra Londres. Fui pra Grecia. Você deve ter visto os vídeos. Muito legal. Curti. Curti minha gata. Fomos pra praia. Sexta noite agora teve encontro lá no B-Shop. No bar que o Rodrigo do canal Viver em Londres é gerente. Com toda a turma. Vocês viram o vídeo. Sábado foi churrasco na casa do Rafael. Moto filmador Izucá. Ele e a esposa Natália ofereceram churrasco pra turma. Pra mim e pra Dani. Com nossa despedida de solteiro. Só que tenho que agradecer a toda a turma aí de Londres. Pessoal que veio da Irlanda e Portugal. Toda a galera. Tá os links nos vídeos passados aí. Cristiano, Henrique, Gabriel. Marião, Thiago, Rafa, Rodrigo. Toda a turma mesmo. Aí que aconteceu hoje. 7h58 da manhã. Me ligaram pra trabalhar. Aí eu fui lá buscar o caminhão na Penske. Trocaram o... Trocaram os pneus da frente. Deixa eu entrar na estrada pra gente continuar esse assunto. Aí, turma. Aeroporto de Nurka aí na direita. Nós chegamos ontem. Aí que fala. Eu fui lá na Penske buscar o caminhão que tava lá pra consertar. Trocaram os dois pneus da frente. O caminhão tá com 97 mil milhas. Quase 160 mil quilômetros. Vamos ver aí. Acho que é um 767 que chegou. Tá ué, Índia ali, o T7. O Boeing 777. Trocaram os dois pneus da frente. Sem eu pedir nada, mas eu venho reclamando do alinhamento. Talvez o cara vira que tava comendo um pouquinho por dentro. Olha o outro cara aí da Daybreak aí. Esse horário aqui é a Tany Park devagar. Aquela sacanagem que eu falo. Não pode andar o caminhão nas duas faixas da esquerda. Não sei por que se essa é a pista local. Ah, o Fernandinho veio por ali. Era o Fernando. Ah, vamos filmar o Fernando. Ele fica doido quando eu fico pra filmá-lo. Sai de aí, meu irmão. Ele fica doido aí. Tá dando um livro pra todo mundo, o Fernandinho. Até o Brazucasbrega gosta dele. Aí foi isso daí. Arrumaram. Parece que tá alinhado na direção. Tá bom o negócio. Não tem servido. Aí eu vou falar um pouquinho do fuso horário. História do fuso horário. Muitas vezes quando você viaja leste, quando eu vou pra Londres viajando leste, o que que acontece? Quando eu chego lá... Cinco horas de diferença. São cinco horas a mais que Nova York. Eu, muitas vezes, eu vou dormir uma, duas, três da manhã. Fico com bastante insônia e acordo tarde. Quando acordo cedo, eu fico com sono o dia inteiro. E dessa vez, eu voei sexta-noite. Cheguei lá sábado de manhã e já fomos pegar o avião PagVessor. Saímos de casa onze e meia da noite. Porque aqueles voos da EasyJet barato... Que saem sexta-manhã. E o táxi é quase cem libras. Quase quinhentos reais. Até pra mim, dólar dá cento e quarenta e cinco dólares na cotação. A Libra vale muito. Aí, nem o cara aguentou o prêmio aí ficar atrás dos bolengas. Tem que cortar mesmo. Vou cortar também. Já tem outro caminhão atrás. A gente não aguenta aí ficar atrás dos pangarezinho. Fica aí o... Os pequenininhos aí andando. Desce a turma que ganha por hora. Eu adoro falar isso, né? Aí é do fuso horário. E dessa vez, aí tudo bem. Saímos à noite. Dormimos no ônibus ali. Uma hora e meia no ônibus. Saímos da Vitória Coach. Da Estação Rodoviária de Vitória. Até o aeroporto de Gatewick. Praticamente não dormimos nada. Dormimos no avião aí. Duas horas e meia. São três horas e meia de gol. E na Grécia, cara. Na Grécia, segunda-feira, eu já acordei seis horas da manhã. No outro dia, acordei cinco e meia, cinco da manhã. Só acordando cedo. Totalmente ao contrário do fuso horário. Ontem eu cheguei sete e cinco da noite em Newark. Cheguei em casa oito e meia. Fui fazer lavanderia, desfazer mala. E... Nós estamos indo para Carulho do Norte, né? Eu falei, né? Duas pararam na Carulho do Norte. Uma hoje à noite, agora. No negócio do aeroporto. Num cargo. Amanhã, Charlotte. Depois, Georgia. Aí... Fui editar os vídeos. Porque eu esqueci o cabo do meu computador. Esqueci o cabo do meu computador. Então... Eu só abaixei os vídeos, deixei no timeline e fui editar. Porque editar ocupa muita memória. Então, ok. Aí fui dormir quase duas da manhã. Gente, hoje acordei cinco e meia da manhã. Voltei cinco e trinta e sete. Aí... Fui no banheiro, voltei, tentei dormir. E aí, de seis horas da manhã, eu chamei a Dani. Com o fuso horário lá, às dez horas da manhã. Eu falei, Dani, não consegui dormir. Já era. Às sete e cinquenta e sete me chamaram para trabalhar. Eu falei, beleza, estou indo aí. Vou... Vou buscar meu caminhão na Penske. Chamei o... Chamei o assistente do gênero da frota. Meu caminhão está aí, buscaram meu caminhão e continuaram na Penske. Voltou o caminhão e continuaram na Penske. Beleza, eu fui na Penske. Está valendo. Já fui direto para a Penske buscar meu caminhãozinho. Aí, isso aí... Essa é a história. Fuso horário totalmente ao contrário do que é o normal. Acho que eu fui para a praia e mudou. E sempre quando eu estou em Londres, eu vou dormir duas, três, quatro horas da manhã. Acordar dez, onze horas. Mas, praticamente, quando eu fui em Londres chegando, eu atrapalho a Dani para dormir. E, dessa vez, foi o contrário. A gente dormia cedo na praia. Também praia o dia inteiro, né? Tomando uma cerveja de leve. E mais o som. Você acaba... Você acaba... Como é que eu vou dizer? Você acaba dormindo cedo. Também cedo dez e menos de hora. Mas eu acordava muito cedo. Eu acordava seis da manhã, cinco e meia da manhã. E o café da manhã do hotel só começava às oito. Aí eu ficava rolando na cama, ficava quietinho lá, porque a Dani dormia. E acordava a Dani em oito e oito e quinze. Aí é assim. O fuso horário é desse modo. Coisa rara de se ver, mas se acha aí um cabio over. Um maluco aí. Peter Milt. Toma, eu estou num trânsito aqui. Tem uns caras segurando a fila aí na frente. Que não dá pra entender. Os caras não jogam pra direita. Os caras andam no meio. O caçambeiro ali da... O caminho vermelho está tudo cortando esquerda e direita. Cortando esquerda pra poder andar. Vou filmar essa granelheira aqui. Peter Milt puxando. Continuamos em testado ao 95. Vamos sair do estado de Nova Jersey. Atravessando essa ponte, entramos no estado de Delaware. E eu vou contar uma história de viagem. Quando eu voltei de Dubai no ano passado, Eu voei pela United, Dubai, Washington. Eu voo direto. E depois pegando um pequeno avião. Acho que eu bombardei, eu... Aquele Q200 ou aqui, 400. Não cabem nem vinte e poucas pessoas. De Washington DC, da capital americana, Até Newark, New Jersey. Aí tá, cheguei de manhã, de Dubai. Em Washington, sábado de manhã. E minha conexão ali era os primeiros voos que saíram pra Newark. Aí o voo tava com o overbooking. Aí já começaram a oferecer. 300 dólares. Precisamos de dois voluntários pra aceder o lugar. Não, não tinha ninguém. Aí 400 dólares. Precisamos de dois voluntários. Aí duas pessoas aceitaram 400 dólares. E eu naquela... Ah, não quero não. Então o voo era só a tarde. Eu ia ter que ficar umas 6, 7 horas no aeroporto. Aí tudo bem. Cheguei a hora de embarcar. Legal. Tava com reserva confirmada. Embarquei. Mas já um pouquinho atrasado, meia hora. Por causa daquela coisa de overbooking, de peso, das malas. O avião pequeno. E aí... Olha o pessoal fazendo a manutenção da ponte. E aí... Tô lá dentro do avião. Aí nessa tinha... Acho que dois lugares vazios. Não sei porquê... Não sei, mas precisavam de três lugares vazios porque tinha uma família. Tinha uma mãe e dois filhos. Ah, é. Esses dois lugares vazios, lógico que era a mãe e uma filha. Só que precisava de mais um lugar vazio pra poder viajar a família junto. Aí entrou todo mundo lá sentado. Já todo mundo cinto afivelado. Entra o agente lá do gate e fala assim. Precisamos de voluntário. De um voluntário pra poder caber a família inteira. De três pessoas. Nós vamos oferecer... Eu já levantei. E ia falar... 700 dólares. 700 dólares. Quando ela falou... 700... Eu já... Ei! Eu já fiz assim com a mão. Levantei. Já fui me levantando. O avião inteiro deu risada. E desci do avião um voucher de 700 dólares. Beleza. Falei. Aí fui lá no gate. A mulher fez aquela papelada toda. A documentação. Imprime lá o voucher. 700 dólares. Aí me deu dois vouchers de... Acho que 14, 15 dólares. Dei comer no aeroporto pra alimentação. E eu tava garantido no voo. Acho que das duas ou três da tarde. Ia ficar mais umas 5, 6 horas ali no... No aeroporto. Mas tudo bem. Por 700 dólares valia a pena. Naquela época eu não tava nem com a Dana. Eu já pensei... Ah, isso daí já é uma boa entrada pra minha viagem pra Mongólia. Não vai ser alguma viagem que eu faço aí. Na minha folguinha de uma semana. Aí... Então a família embarcou. Sabe o que acontece? A mãe e as duas filhas saem do avião. Aí eu falo... Uau! O que que aconteceu? O piloto falou que tava muito pesado. Precisava tirar uma pessoa. E pediram um voluntário. Ei! Uma pessoa, um voluntário pra sair do avião. Porque tá pesado. E eu falei... Quanto é que ofereceram o voucher? Ofereceram mil dólares de voucher. Sabe o que que é? Mil dólares. Mil dólares pra você poder comprar uma passageira depois. Mil dólares de crédito. Ninguém desceu do avião. Uau! Na que me ditei. Aí eu fui lá, comi meu sanduíche. Café da manhã, um sanduíche. Um suco. Aí eu... Esse cara da Enterprise, ele me passou na Tany Pike, entrou na minha frente e tirou o pé. Vai fazer o quê? Pagar o pedágio aqui, cara de Delaware. E eu nessa aqui, tava garantindo o voo das três das quatro da tarde. Eu fui lá ver o próximo voo, que era uma hora depois. Aí eu... Uma hora, uma hora e meia depois. Aí eu... Fui... Fui lá. Fui a conta de eu receber meu voucher, documentação toda. Tomar o café da manhã. Fui lá falar pro pessoal. Ah, não. Tá vazio esse voo. Ficou vazio. Já me deu a garantia de assento. Eu tava no stand-by. Porque é esse horário. Aí eu falei, que maravilha. Ó, o cara aqui, tá vendo que tá os cones, mas ele tá querendo andar comigo aqui nessa... E o outro aqui segurou pra eu voltar, né? Quase beijou o cone, né amigão? Você não consegue ver 50 metros na sua frente, vendo que os cones ia fechar a pista da esquerda? Mas anyway... Aí eu consegui embarcar. Levei 700 dólares de voucher. E... E embarcando uma hora e meia depois. E o cara lá que ninguém quis mil dólares, pô, valia a pena. O pessoal devia estar com muito dinheiro, né? O pessoal devia ter rico naquele voo. E mil dólares de stand-by pra você ganhar. Nossa, é uma maravilha. Pra ser voluntário. Pra você renunciar o seu assento. Muito bom. E aí eu fui pra Londres. Aí eu paguei passagem pra ir vando no Natal. Depois que eu paguei a passagem tudo, eu falei, Tani, esqueci do meu voucher. Que o voucher é validade de um ano. Aí agora, dessa vez que eu fui pra Londres agora, né? Que eu cheguei ontem. Cara, consegui passagem por 685 dólares. Moleza. Aí eu falei, vou usar meu voucher. Dani, me ajuda. Não deixa eu esquecer. Aí bati o alcoólico do voucher. Minha passagem saiu de graça pra Londres. Aí essa é a história que eu ia te contar. Porque fui duas horas depois no voo, mais ou menos. Duas horas de atraso era um sábado. Eu pulo profissionalmente como na volta ao mundo era, suposto, cabalho em Dubai. Na volta de Dubai. Aí eu quis voltar sábado pra eu chegar em casa antes do almoço. Descansar o domingo. Segunda-feira voltar a trabalhar. Aí tá aí, valeu. Essa é a história do meu voucher. Do meu stand-by de ser voluntário para renunciar o assento. Sete anos de conto. Foi essa minha passagem de graça agora. Saiu legal. Saiu bom. Foi bom, foi bom. Tá vendo como já tá sujo o vidro? Duas horas depois que eu limpei os vidros, já tá tudo sujo de novo. Calor. Minha calça novinha, eu comprei calça menor. Já sujei de graça agora ali na Penske ali com o mecânico dando partida. O caminhão não dava partida, não sei se eu contei isso. O caminhão ficou parado alguns dias. Não ligaram, não deixaram o gerador ligado. Então teve que tirar as baterias ali, trocar as baterias. É verdade que a real bateria, botaram a bateria nova original, o ovo. Então os caras trabalhando. Aqui à esquerda. Vai começar a época de cabo inverno, mas começam as obras agora. Aí o som fica tudo andando devagar. Todo mundo pisou no freio. Um, dois, quatro carros de polícia aí. E tô dando uma geral nos caras. Tomando geral. Balança do estado de Maryland na 95. Todos os caminhões ganhando o bypass. E o pens que foi pra dentro aí de alugar o amarelinho, ó. Mas o pessoal já tá liberado. Uma das coisas que não dá pra entender. Em testar da 95, já tô mais de 50 quilômetros ao sul da capital americana. No meio do mato não tem nada. Mas o trânsito anda, aí para. Anda e para. O tráfego é intenso. Aqui, ó, parou no meio do nada. Não sei o que acontece. Aí daqui a pouco o trânsito volta a andar, não tem nada. Aí você volta a andar a 110 quilômetros por hora. A garneleira. A garneleira. Maravilha Maravilha Acabei de fazer compras no Walmart Mas eu quero mostrar o sistema do estado da Virgínia Olha só que legal Dá pra ver que o total das compras foram 122 dólares Só que de produto eu gastei 117 dólares E só foi taxado Taxa 1 5.3% Taxa 2 2.5% E taxa 4 5.0% Então Várias coisas diferentes no mercado Tem uma líquida diferente no imposto E lembrando que vários produtos De primeiras necessidades Não se paga imposto na maioria dos estados americanos Nova Jersey eu sei que os produtos de primeiras necessidades A taxa é zero Mas olha só que legal Como vem você sabe quanto eu paguei de imposto Eu paguei de imposto aqui, calculando rapidamente 3, 4 dólares e poucos centavos Imagina uma compra dessa Desculpa a comparação Não gosto de fazer comparação Mas no Brasil Onde os impostos estão embutidos E o povo não sabe Apesar de Sabe sim Porque agora parece que vem na nota fiscal O quanto está pagando imposto Mas está aí só para vocês verem Uma compra de 117 dólares e 99 centavos Com os impostos Foi para 122 Mais ou menos Fica fácil aqui 4 dólares e 21 centavos de imposto Eu paguei numa compra dessa 117 Por 11 é 10% 4,5 Menos de Espera aí Perdi aqui 17 1.1 4 Menos de 5% de imposto No total Foi pago As alíquotas 5,3 2,5 E 5,0 Foi pago Está aí então Por aí Maçãzinha 3,74 Banana 1,34 50 centavos De dólar A libra Cada libra 450 gramas É isso aí Estou me Ache na de Virginia E seguindo viagem Meus amigos Nós vamos deixando aí O nosso boa noite oficial Que nós vamos dormir Dormir cedo Estou com fuso horário Cheguei aí na empresa Amanhã é 7 da manhã Entrega Então hoje Mostrei ali A carreta desmontada Fazendo a manutenção Do tandem Mostrei a GoPro Falei do fuso horário Jet lag Falei sobre o Voucher Então é isso aí Estamos na Carolina Norte Realmente entrega Continuamos Vou deixar meu Boa noite oficial Para vocês Obrigado aí Para vocês Que estão acompanhando Firme e forte Ontem Domingão Saiu o vídeo Daquele De Boston Com a câmera Aqui no tripé O pessoal adorou De comentários Acho que está quebrando Regra de comentários Tem mais de 500 comentários Não consigo nem responder Todo mundo Então vai ficar meu Boa noite oficial Que eu vou dormir Chega Chega por hoje Acordei 5 e meia da manhã Nossa É isso aí Abração Eu estou aqui Dormi aqui no cantinho Mas aí É em outra série Da empresa Mas é no terminal Estou aqui Estou no maior cuidado Para não chegar junto Eu quase fui para o terminal Na última Tinha uma pequena série Escrito cargo area Área de cargo O aeroporto aqui É tão pequeno Que Quase me dei mal Está aqui Do lado dos aviões Delta É desse prédio Eu tenho que ir Aqui à direita Trigamos a nossa carguinha Foi um pallet Somente Um pallet De licor Todos os produtos Alcoo Alcoo Né Bebidas alcoólicas Era tudo Nas caixas Era tudo Garrafinha Aquelas Miniatura Miniatura De frigobar Que é para os aviões Nossa Trânsito aqui O que é isso Estou vendo o trânsito Agora vamos Lá no nosso yard No nosso Bate Que nós temos Na Carolina do Norte Tem uma base local Na Carolina do Norte Para os motoristas Aqui que moram Nessa região Para fazer um trabalho De container Do Porto da Virgínia E bastante Desse trabalho Regional Eu vou largar Essa carreta Vão fazer Essa entrega Para mim E eu vou Pegar outra carreta Eu não sei se eu vou Lá carregar Ou se já vai estar pronta Eu devo subir Para o Norte Vamos ver Para que lado eu vou Eu não sei ainda Não me passar Na informação O que nós fizemos Agora Nós fomos lá No pátio Da nossa empresa Largamos aquela Carreta refrigerada Peguei uma vazia E vinha 15 minutos daqui Numa empresa Que é o nosso cliente A mesma empresa Do Nebraska É a empresa Que o transportador Amaro de trabalho Em São Paulo E vamos Desengatar Essa carreta Mais uma vez Vai ser o segundo Desengate do dia E pegar uma Que está lá Carregando já No dock A gente sempre Tem umas duas Três carretas Aqui vazia Para já deixar Os caras Carregando Então vamos Mostrar aí Desengatando Aquele procedimento Rapidinho Mas tem que Prestar atenção Então Dispensão Levantando Vocês lembram que eu já falei? Não pode ter espaço entre a quinta roda e a carreta Está com espaço Então a carreta estava muito alta Então eu vou desengatar aqui novamente Dar uma puxadinha Para frente e abaixar as patas Então eu vou desengar aqui Então eu vou desengar aqui Uma cidade de Fort Oaks Acabamos de trocar de carreta Vocês viram nas imagens E vocês devem ter percebido Que a carreta baú Ela fica bem iluminada Ela não ficou escura Como A carreta refrigerada Por quê? É opcional Aquele teto Eu não sei se é de fibra Mas vocês viram que é um teto Um pouco transparente Fica com uma luminosidade natural Vocês viram que legal? Ajuda o cara na hora de Checar uma mercadoria Ou O cara da empilhadeira Para carregar Descarregar Super legal Pegaram né? E para quem está chegando no canal Viu que as carretas Nos Estados Unidos e na América Baú E rique gerada Não tem Chassis Tem chassis Os containers E as flatbed As pranchas Interessante o sistema americano É um monobloco Então aqui Agora nós vamos Abastecer o caminhão Lá no FlyJ E tomar aquele super banho Que é meio dia E essa entrega É para Massachusetts Quinta-feira Hoje é terça Às 5 horas da manhã Então dá para Chegar hoje à noite em casa Dormir em casa E sair amanhã Fim de tarde Então dá para Fazer aí uma academia legal Dê certo Se eu fosse Mais porquinho Até eu ia Para casa direto Nem perdi a tempo Tomando banho Mas vamos dar aquela Entrescada Dar aquele break Na viagem Que fica legal Vamos voltar aqui Em Testador 95 Essa carga aqui É levinha É tranquilo Entrou a sétima E aqui entrando na Intestal 95 É 95 Até lá Na beira da Garagem Que ela fica do ladinho Da Intestal 95 Já estamos no caminho de casa Apesar de que temos aí 509 milhas Eu posso calcular Mais ou menos 800 quilômetros Até a nossa garagem Vamos andar Vamos andar bem Vai vir um cara Aqui no Freakliner Vou deixar ele até De ver se ele passa Se ele me passa Para eu conseguir Filmar esse caminhãozinho Freakliner Que é meio aqueles Modelinho que vem no Brasil O cara puxando uma geladeira Um day cab O que vocês vão ver No teto do caminhão Não dá para ver Olha uma England Nesses caminhãozinhos Era ali Era o rastreador de satélite Não fica escondido Aqui nos Estados Unidos Praticamente É mais para as empresas Saber onde você está É isso aí Valeu amigão O cara cumprimentou Ele vai ficar para trás Porque eu sei que Os caminhos dessa empresa É limitado a 62 milhas por hora Que dá mais ou menos 96, 99 Quase 100 quilômetros É 100 quilômetros por hora E os caminhos da minha empresa É limitado a 70 milhas por hora Que dá 112 Nós chamamos Em inglês chama Governado Seria governado Ó Tem alguma coisa aqui No acostamento Nós vamos desviar Alguém quebrou Ah não Tem um carro aí ó Deve estar os pneus voando Isso ajuda Você evitar De atropelar alguém Bater um acidente Move over Move para a faixa da esquerda Então é isso aí Vamos nessa Que não vamos abastecer Vamos Para a naveira Estamos de volta Meus amigos Sabe por quê? Falaram A carga de Massachusetts Larga lá No nosso pátio No nosso segundo pátio É na Carolina do Norte Aqui na Carolina do Norte Pega a vasinha E volta para a companhia Para tirar a carga de Nova Gerson Porque não tem motorista Estão fazendo um trabalhinho local Mas ganhando por milha Essa porcariazinha Vai ali 15 milhas Volta aqui 15 milhas Isso aqui não dá nada Fica trocando de carreta Aí essa carga de Nova Gerson Vamos ver Qual que é a carga Eu vou pegar Se for para entregar De Nova Gerson Eu vou falar Não, me dá de Nova Gerson Agora também Me dá de Nova Gerson Que está muito bom Tá aí turma Olha só que legal O cara não tem IP1 Ele coloca o ar-condicionado Na janela Com isopor e tudo mais Mas deve fazer uma força Deve forçar a janela também Estamos no estado de Delaware Daqui a pouco Entramos em Nova Gerson Vem uma pergunta Do LL Elvis Alves Ele viu hoje O vídeo Que saiu Do container Massachusetts Que eu começo Ali fazendo uma inspeção E ele pergunta Se quando eu estou fazendo A inspeção Já começa Como horas trabalhadas No logbook Sim, você coloca Antes de dirigir 15 minutos ali Você fazendo a inspeção Aí ele pergunta Então se você vai pra Califórnia Tá ganhando por milhas Você ganha alguma remuneração Por essa hora trabalhada Esses 15 minutos Não, não ganha nada Esse que é o problema De você estar ganhando por milhas Você fica ali parado Até duas horas Pra descarregar E carregar E não tá ganhando nada E até pra abastecer Eu tô exercendo a função Eu não tô ganhando nada E o meu amigo Que é sindicalizado Ser ganheiro Se ele para pra abastecer Ele ganha 7 dólares e 50 centavos O que é o correto Porque eu tô trabalhando Boa pergunta Aí gostei Porque É aquilo que eu falo Você faz inspeção Você abastece Aí você tá ganhando Só pela milha rodada Aí quando você Para no local Fica lá meia hora Uma hora pra descarregar Você não tá ganhando nada Pela hora parada Vou terminar esse vídeo Por aqui Estacionei no dock Pra fazer a entrega 6 horas da manhã E tudo de bom Tá aí Então obrigado Pra quem chegou até aqui Fica o meu bom dia Oficial Depois daqui Nós sabemos Pra onde vamos Olha como esse dock É Encoberto aqui Por causa Recoberto Por causa do inverno Ajuda Ajuda A não deixar frio Lá dentro Aí eles fecham A porta Legal Então Bom dia pra todo mundo Obrigado Pra quem chegou até aqui Ajuda